Música 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 Eu joguei pra vir Eu joguei pra vir Pra ir vitória Eu abri pra eliminar essa SRB Já abriu Agora chega aqui, fica assim na grama Não sabe que é uma grama não É porque eu moro no condomínio e ela é cheia de grama Aí ó Joga no torrão daquele Aí chega aqui e se aperreia Aí eu né, que tem uma experiência maior de campo Trapichão, Bavi essas coisas Já jogou um Dev Já jogou um Dev? Não sabe nem o que é um Devs cara Fala um pouco pra gente sobre esses 10 anos de racha aí Do Master do Novo Jardim E hoje, pra finalizar o ano 2023 Pegar um campeão diferente, gramado Pra quem só joga em terrão É parceiro, é complicado Porque os caras é ruim É complicado, os caras botam uma chuteira Deste amanhã, não sabe de nada Nem passada bem esse cara Aí eu entendi um racha pra melhorar, dá uma melhorada né Eu sou diferenciado né Aí chegou o Lenilso e tal né, tem um lateral Submarino ali Ruinho que só... Por que Submarino? Porque ele só aparece de vez em quando né Tito Ele é um cara que só aparece de vez em quando E quando aparece... Olha o cara pega um cara que nem desse Esse aqui Passou o tempo na usina, corta do Cana Pega o campo desse Não sabe nem pra onde vai Olha o estilo do cara Olha a passada dele Nem passada não tem nada aí Olha pra aí Cacha sério pô, isso aí é negócio de cachaça Eu não pô, joguei fora Muitos anos na Europa né No sul da França Frio do caralho Mas fazer o que? É assim mesmo E eu não olho pra câmera não Tito Dá uma segurada aí Primeiramente muito obrigado pela oportunidade A gente tá aqui Finalizando nosso ano né Com muita satisfação Engrandecer primeiramente a Deus por tudo O Racha Novo Jardim Ele já vem há dez anos já né Iniciamos em 2013 Graças a Deus é um sucesso hoje em dia Entendeu? Muito conhecido Muito prestigiado e só tenho a agradecer a Deus O nosso racha temos dez anos de Fundação de criação É... O Racha Novo Jardim né Nesta necessária Um grupo maravilhoso É... ao longo desses dez anos É... só veio a evoluir né A presidência hoje Do nosso companheiro Menezes né E a diretoria Sempre trabalhando É... para fazer o melhor É... para fazer o melhor E nós estamos sempre satisfeitos né O grupo conta com em torno de 45 companheiros A 50 E todos é... participam Todos contribuem Todos estão satisfeitos com Tanto com a gestão Como com o racha né O racha e hoje Culminha com essa... 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 Nossa brincadeira aqui Que é o último racha do ano Então a gente sempre faz assim No local especial Como é aqui De Satupa E... no próximo é... Domingo Já é nossa brincadeira Nossa organização Onde é o momento de... de... É... contemplar todo o ano Que se foi trabalhado Se foi... é... Brincado... brincando lá Com o nosso racha E é o momento de... 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 Juntar as famílias Com os amigos Com os companheiros E... nos confidenciarmos Então... Hoje estamos aqui E se Deus quiser Vai ser um bom jogo E o que tem para dizer isso Do racha O racha é maravilhoso E... todos aqueles que... Que estão no racha São companheiros, amigos Sem pancadaria Sem maldade Sem maldade Só companheiros Obrigado E fiquem com Deus E fiquem com Deus É com muita alegria Que a gente está encerrando mais um ano Graças a Deus Eu tenho uns 3 ou 4 anos Já estou... Inserido aí nesse grupo Pará do Doce E... Faz um ano que a gente agradece a Deus por tudo Que continuar comigo Continuar... Compartilhando momentos De diversão De entretenimento Todos os domingos Onde a gente... Onde a gente... Esse futebol é usado Para a gente criar relacionamentos Esse futebol é criado Para a gente se entender Para a gente aliviar o estresse da semana Para a gente se divertir E tudo isso é necessário Né... Tudo isso é necessário nas nossas vidas Assim como Deus é necessário em nossas vidas A família O trabalho O entretenimento também é necessário na vida humana Para que a gente possa... É... Algumas vezes a gente tem esse momento De a gente celebrar a Deus De a gente agradecer a Ele Porque Ele tem cuidado de nós Ele se alegra com a nossa felicidade E esse é o momento da gente agradecer Por mais um ano Que Ele nos guardou Né... Cuidou das nossas famílias Né... Graças a Deus Não teve lesões graves E é a mão de Deus que nos protege Vamos orar agora Ó Deus Maravilhoso Muito obrigado por mais um dia Obrigado por nos trazer e nos conduzir até aqui, Senhor Mais um ano que está se encerrando, ó Pai Nós te agradecemos e celebramos graças ao Senhor Porque o Senhor é o que controla tudo O Senhor é o que protege a cada um de nós O Senhor é aquele que tem guardado as nossas famílias O Senhor é o que tem sustentado os nossos trabalhos, ó Pai Não tem deixado o alimento formar em nossa mesa O Senhor é aquele que proporciona momentos como esse Para que a gente possa se divertir, a gente possa se alegrar Na Tua presença, ó Pai Sem se afastar da Tua graça Nesse momento nós queremos celebrar O encerramento de mais um ano E da mesma forma pedir a Tua benção Para a nova diretoria Deixar um agradecimento a essa diretoria Que tem se esforçado Durante vários anos Para conduzir esse futebol de amigos Que o Senhor esteja com a Tua benção Extensível sobre cada um Que essa benção alcance Cada um dos nossos parentes Que está no nosso lado Que todos possam sentir A Tua graça A Tua paz Em todos os momentos Principalmente naqueles momentos de dificuldade Protege o Senhor Jesus Saúde de todos aqui Que ninguém venha a se machucar Essa é a nossa oração Em nome de Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Amém Vamos aqui Vamos. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá é Vamos lá Tá mal! Chega a 1! Cara, pô! Bate, velho! Oxê! Bateu a gente, deixa a chuteca! Cara, pô! Bateu a chuteca! Só se não adivinasse ela, né? Tá bom, tá bom! Tá bom, desculpa! Oxê! Oxê! Joga, meu irmão! Oxê! Cara, pô! Eita porra! Tá porra! Fazer, Rafa! Já perdeu, Rafa! Vem! eventos Certeza! Ae, Mômeira! Ae, Mômeira! Não muda a chuteca! Ei, Mômeira! Ae, Mômeira! Rafa! A câmera, Rafa! Boa Rafa! Rafa! Olha a câmera Rafa! É a 10 e a faixa! Senhor de Jacir, que lançamento foi eu, senhor de Jacir? Eu fui! É cheio de viado aqui pra você marcar ele! Vem pra gente! Vem pra cá! 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 Lançamento. Pronto. Se você filmar lançamento pra mim foi ao gol. Vem pra cá! Vai lá! Dá um presidinho, daca a bola de água! Vai, vai fazer a danha, vamos dar! Chega a Pétis V, chega a Pétis V! Bola da Pétis! Vai, rapaz! Peta a pole, vai! Cocô, Cocô! Cocô, sai, Cocô! O que foi isso? O que foi isso agora?! Isso aqui. Ficado, tchau! Ficado! Essence de bola! O que foi isso? Legal! Não pegou não. Pegou? Lançamento do caralho! Valeu, Boca Nua! Valeu, Boca Nua! Vai, Boca Aperta! Tu é foda mesmo! Vai, Boca Aperta! Esse Boca Aperta é grande, pelo sério! Esse Boca Nua, vai! Vai, Boca Nua! Vai, Boca Viva! É a menina! Vai! Oh, s***! E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí! E aí, E aí! E aí, E aí! E aí, E aí! E aí, E aí, E aí! E aí, E aí! E aí, E aí! E aí, E aí E aí, E aí, E aí E aí, E aí? E aí, E aí